Vamos em frente com o nosso primeira hora, um dos líderes do PCC, cujo apelido é Requeijão, foi preso ontem em Santo Antônio da Platina, na casa dele. Foram encontrados mais de 20 quilos de explosivos, Edson Neves, altamente perigoso esse indivíduo. Como é que foi essa operação? Exato, Fernando. Foi por meio de denúncias da população. Por isso que a importância, a gente sempre destaca nas nossas matérias e dá abertura para as autoridades falarem a respeito da importância das denúncias. O Joselito Soares, o Requeijão, estava na casa dele, só que a Polícia Militar recebeu denúncias de que havia explosivos dentro de uma residência. A Polícia Militar foi lá, investigou e chegou até esse líder do PCC no norte, pioneiro do Paraná. Vamos ouvir o delegado responsável pelas investigações. Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, foi realizada a operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma residência aqui em Santo Antônio da Platina. Essa residência foi alva de denúncias de que estaria abrigando um foragido da Justiça e que seria integrante do alto escalão do PCC. No local, os policiais militares e policiais civis encontraram ali grande quantidade de explosivos, cerca de 23 quilos de dinamite, além de outros artefatos que seriam utilizados para a prática de roubos em bancos aqui na região do norte, pioneiro. Foram presos em flagrante quatro homens e uma mulher, inclusive o alvo das denúncias. Está aí, Fernando. Então, o delegado responsável pelo caso e o requeijão tinha dois mandados de prisão em aberta.